Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta Eu sou o Célio Cacheta e hoje eu vou inaugurar um quadro novo aqui no canal Que se chama Jurisprudência da Zona Eleitoral Nós vamos comentar as principais decisões desse ano Na nossa Zona Eleitoral Acerca de alguns casos interessantes O que eu vou comentar hoje aqui Foi um candidato ou uma candidata Que não consultou da ata de convenção O partido colocou ela no drapo coletivo Só que ela não fez parte da convenção O nome dela não foi indicado em convenção Qual que foi a solução que a gente deu aqui? Cuida-se dos autos de requerimento de rede de candidatura Apresentado, tal, tal, tal O drapo foi definido O edital transcorreu sem impugnação Essa candidata não foi impugnada E aí o que a gente fez? Nos termos do artigo 36 da resolução A gente converteu os autos em diligência Que a parte prestasse esclarecimentos Por que ela candidatou e o nome dela não estava na ata E aí o partido respondeu A resposta do partido foi que Uma candidata do gênero feminino desistiu no meio tempo Por motivos pessoais E como a chapa teria aquele problema da proporção do sexo Convidou outra pessoa para participar Nesse meio tempo Entre a convenção e o registro Outra pessoa para participar E a pessoa que manuseou o candex Em vez de colocá-la como vaga remanescente Colocou ela como no drapo coletivo É um erro formal mesmo E a discussão que gerou aqui Na nossa zona eleitoral E o Ministério Público ajudou a gente A decidir Porque na manifestação dele Ele coloca aqui Que embora seja Um dos requisitos essenciais A nomeação em ata Pelo princípio da economia processual E principalmente Por ter sido um erro procedimental A gente não viu uma fé O Ministério Público entendeu Que ela inclusive Ela poderia entrar com outro pedido Então por exemplo Se ela teve o pedido indeferido Porque ela não constou na ata Tecnicamente ela poderia Entrar com outro pedido Agora como vaga remanescente Porque esse partido Ele não preencheu todas as vagas Se ele poderia fazer Entrar com esse novo pedido Aí é uma tese Ela pode ir tanto para um lado Quanto para o outro E aí sim Como a agremiação Não tinha preenchido todas as vagas A doutora sim Ela entendeu Que houve apenas Um erro procedimental E que a agremiação Poderia ainda Registrar mais um candidato Pelo Instituto da Vaga Remanescente Até o dia 16 de outubro Já que a senhora tal Embora escolhida em convenção Não chegou a registrar a candidatura Então o partido Teria mais uma vaga Para indicar Então o que Provavelmente aconteceria Se ela fosse indeferida Provavelmente Abriria a oportunidade Dela ainda tentar Ela tentar fazer O registro De outra forma Porque aqui Na verdade O que ela utilizou Foi a inadequação Da via eleita Então foi interessante Essa decisão E a doutora Natália Ela se baseou Nos princípios Da fugibilidade Da instrumentalidade Da forma E da economia processual Para deferir o registro Da candidata Que foi Incluída Equivocadamente Pelo partido Ao invés De ela ser incluída Pelo Instituto da Vaga Remanescente Ela foi incluída Dentro do DRAP Coletivo dos candidatos Sem estar Na ata de convenção Beleza? Isso não significa Que esse entendimento Vai ser igual Para todas as zonas Eu tenho até certeza Que não Outros juízes Vão indeferir Mas esse foi O nosso Intento De aproveitar Sempre que a gente Visualiza Que não tem a má fé E na verdade Foi um erro De forma do partido Que a legislação eleitoral É complexa De entender mesmo Muda sempre A tendência Aqui pelo menos É buscar o deferimento Aproveitar Ao máximo Para essa pessoa Poder candidatar Desde que a gente Visualize Que não haja fraude Ou má fé E não foi aqui o caso Beleza? Um abraço A todos vocês Espero ter esclarecido Esse ponto Que pode ser polêmico E não foi Que pode ser polêmico Que pode ser polêmico